Olá, meus amigos. Pra quem não sabe, eu sou um cara que assiste muitos vídeos do YouTube, até mesmo como forma de aprendizado e entretenimento, né? E do nada, um conhecido meu me mandou um vídeo com um título bem peculiar, né? Falando da seguinte forma, como ser mais atraente. O cara mandou o vídeo assim do nada, tipo, toma aí o vídeo e vê se aprende alguma merda, né? Enfim, o vídeo era simplesmente de um cara, né? Ensinando, um cara mais velho, ensinando as pessoas a se tornar um macho alfa, ou melhor, ensinando a ser um alfa e não ser um beta que não tem sucesso com ninguém. E eu, curioso, né? Fui clicar no vídeo, mas que decepção, meus caros ouvintes, que decepção. Dentro do vídeo, o cara ensina praticamente sedução, né? aquelas seduções ridículas, né? E uma coisa que ele falou é a seguinte, seja escasso com uma mulher, ou vice-versa. Eu olhei isso e pensei, cara, que coisa meio infantil da parte dele, na verdade. Você, literalmente, ser indisponível propositalmente, ou ser ocupado propositalmente, ou até mesmo demorar pra responder propositalmente, para aumentar a atração. Eu olhei isso e achei uma coisa meio cringe, sabe? Uma coisa que vá além da realidade em que convivemos, mas enfim. E ele fala isso com uma confiança total, seja escasso e você vai atrair várias pessoas pra sua vida. Eu olhei aquilo e falei, o que esse cara tá fazendo, meu? O cara não entende que uma coisa que pode funcionar pra ele, pode não funcionar pra mim, pode não funcionar pra você e pra várias outras pessoas. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê eu vejo isso como uma parte bem infantil da parte desse rapaz, que se diz um poa, né? Um coach de sedução. Agora veja bem, cada ser humano, e eu estou incluindo todos, até você, eu, seus pais, todo mundo tem um estilo de vida próprio, tem sua própria DNA e sua própria personalidade, né? Alguns nascem mais extrovertidos, outros mais fechados e assim por diante. E esses poas vêm colocando uma ideia muito distorcida da nossa realidade. Eles falam uma coisa, mas tomando aquilo como verdade absoluta e isso é um erro gravíssimo, pessoal. Certa vez um poa falou uma coisa que eu achei muito interessante, interessante da parte de ridículo, né? Que pra você seduzir ou atrair uma mulher, você tem que agir como um alfa, né? Um cara que não tem sentimentos, ou um cara indisponível, um cara escasso, quase se tornando um sociopata, não é verdade? Enfim, cara, uma coisa é você ser indisponível por causa do seu objetivo de vida, né? Você vai estar tão focado na sua jornada de crescimento pessoal, que você não vai ter o dia todo pra ficar usando o celular ou ficar trocando ideia com todo mundo, tá? Você vai usar seu tempo para investir em você e isso é fantástico, tá? É uma coisa fantástica, uma coisa que eu vejo que todos deveriam fazer. Faça o teste, tá? Comece a investir mais em você. Agora, se você quer ter uma vida natural, quer viver bem e provavelmente achar alguma pessoa com valores e princípios, ou talvez se você quer viver sozinho mesmo, né? Quem sabe você queira viver sozinho, tudo bem também. Se você não quer bancar um ridículo, né? Não tente seguir esses métodos que alguns povos falam pra você. Eles falam pra você se comportar de tal forma, se sentar de tal forma, falar com uma voz mais grossa, ou até mesmo não demonstrar sentimentos. Você já parou pra pensar o quão isso é bizarro? Eu vou contar pra vocês agora o que alguns povos fazem, a estratégia deles pra convencer você de alguma coisa que eles queiram. Alguns falam que pra você atrair uma mulher ou atrair um rapaz, ou aumentar a atração dela por você em 99%, você tem que ser escasso, você tem que mostrar indisponibilidade, você tem que responder mal, responder seco, tratar a mulher como se literalmente ela fosse um lixo. Agora, sejamos aqui bem honestos, pessoal. Você acha correto de se fazer isso no fundo do teu coração, né? Você acha correto você tratar mal ou demorar pra responder a pessoa só pra tentar aumentar o interesse dela? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu particularmente vejo isso como uma coisa bem infantil, uma coisa bem imatura. Eu acho que ninguém, ou quase ninguém, gosta de ser tratado mal ou deixado de lado, né? Então, se você não gosta, se você tem um pouco de empatia, cara, não façam com os outros o que não gostaria que fizesse com você, entendeu? Isso é clássico, é óbvio, mas é a realidade, pessoal. É a realidade que devemos adentrar pra nossa mente. Então, você deve dar atenção que a pessoa merece, né? Não estou falando pra você ser um gado, não. Não estou falando pra você ser um gado, mas pelo menos seja você mesmo, né? Não tente forçar a sua natureza. Todas as pessoas podem te ensinar algo de bom, né? Seja qualquer coisa, para com essa mania de tentar ser mais atraente, seguindo os métodos que você vai se parecer um robô. E você está parecendo um robô, literalmente, seguindo esses métodos ridículos. Você vai agir, você vai estar agindo de forma automática, de forma completamente inocente. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O que faz ocorrer a atração não é usando esses truques de usar a voz mais grossa ou tentando se comportar de alguma forma que você não é na sua essência. Isso é ridículo, pessoal. Isso é absolutamente ridículo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando duas pessoas se encontram, à primeira vista, é claro, tem duas formas de fluir o encontro. A primeira é quando as duas mentes se adaptam com tanta naturalidade e harmonia que rola o tão famoso amor à primeira vista. Agora, a outra forma é quando as duas mentes não se batem uma com a outra, não rola uma conexão mental. Aí acontece a tão famosa antipatia. Outra coisa que faz a atração ocorrer também, de forma natural, é questões biológicas. É a química do corpo humano. É os feromonos que explodem no seu parceiro. Não é à toa que quando você vê uma pessoa se atraindo pela outra, tu já fala, olha, parece que rolou uma química entre os dois. Agora esse papo de ser macho-alva pra conquistar a mulher, para com isso, pessoal. Para com isso. Você tem que ser você mesmo, desde que não seja um gado. Tá ok?